Olá, estudantes! Aqui é a professora Michele Bedin. Hoje é dia 10 de 2020, quarta-feira, e nós vamos fazer mais algumas atividades não presenciais. Hoje vamos estudar ciências. Estão gostando de estudar um pouco mais sobre os animais? Gente, eu tô adorando! Gosto muito de saber sobre os animais, como eles vivem, como eles são, o que eles comem, como que eles se locomovem. E hoje nós vamos dar sequência a esse estudo, certo? Moçada, vamos dar uma olhada nessa fotografia aqui que eu enviei para vocês, que tá aqui na nossa tela. Nós temos aqui um parque e vocês podem ver que as as folhas das árvores estão secas. Vocês podem ver que tem bastante pássaros aqui voando, tem pássaros aqui na água nadando. Provavelmente eles vão pegar algum peixinho que tem aí no lago para se alimentar também, né? Pessoas que estão caminhando no banco aí do parque. E que lugar gostoso, né? Várias espécies estão convivendo nesse local. Olha só, tem seres humanos, pássaros, plantas de vários tipos e vários tipos aqui de pássaros, né? Tipos diferentes de patos, de aves. Então, com certeza tem algum peixinho nadando aqui também. Outros animais que devem viver por aqui, né? Formiguinhas, borboletas, outros tipos de pássaro. Deve ter minhoca aqui na terra. Que mais? Cachorro deve passear por aqui, gato, né? Quem sabe? A gente não sabe, a gente não conhece esse lugar, mas eu trouxe essa imagem justamente para a gente perceber que no mesmo ambiente, plantas, pessoas e animais podem conviver muito bem, tá bom? Vamos organizar o nosso material? Bem, o que nós vamos precisar? Do livro de ciências, de ciências, hoje nós vamos trabalhar as páginas. Acho que eu me enganei de página aqui, pessoal. 62... 62, 63, 64, 65. Vamos deixar a página 66 para outro dia, tá? Então, 62, 63, 64, 65. Vamos precisar de lápis de cor ou canetinha, de destacar texto, para a gente marcar o que é mais importante na nossa leitura. Lápis grafite e borracha também. E aqui eu coloquei um ambiente aquático. Lembra que nós estudamos sobre os ambientes? Esse aqui é um ambiente aquático e nós temos aqui também várias espécies. coisas. Podemos ver aqui, algas, que são tipos de ser vivo, não é planta, né? Alga é um ser vivo diferente de planta, parece, mas não é, né? Temos peixes de algumas espécies, eu não sei dizer que espécies que são essas aqui. Temos o peixe aqui que é o tubarão, não sei qual é essa espécie de tubarão, aqui tem outro. Aqui, ó, no chão mais peixes. Então, nós também percebemos que no ambiente aquático podem haver diferentes espécies convivendo, ou seja, vivendo no mesmo ambiente, vivendo juntas. vamos falar agora sobre hoje? Gente, hoje é dia 7 no nosso calendário, 7, quarta-feira, 7 de outubro de 2020. Gente, tá passando muito rápido os dias, né? Os dias estão passando muito rápidos, porque nós paramos as nossas aulas presenciais lá em março, e nós já estamos em outubro, olha quanto tempo já passou. Olha só também. Hoje é dia 7, amanhã tem a aula normal, quinta-feira aula normal, sexta-feira aula normal, final, mas no final da tarde nós temos o drive-thru. Não se esqueçam, não vão marcar com outro compromisso, tá, pessoal? Sábado não tem aula, domingo não tem aula, claro, nem segunda-feira, porque segunda-feira é feriado. Sábado vai ser o aniversário da Chiara, parabéns, Chiara. Depois nós temos o Davi de aniversário só no dia 22, tá? Lembrando também que nós temos dia 19 e 20, conselho de classe, os professores vão se reunir à noite, virtualmente, cada um na sua casa, né? Mas vão acessar o programa para se reunir, para concluir as atividades do terceiro bimestre, e aí nós começamos com o quarto bimestre, gente. Então, coloquei aqui também uma foto do elefantinho filhote, olha só que coisa mais linda, ele está com algumas aves, certo? Gente, essas fotos aqui são só para a gente ficar com vontade de estudar, porque hoje é muito, muito, muito interessante o que nós vamos estudar, tá? Vocês vão pegar lá o livro na página 62, o prof não abriu o livro ainda, e nós vamos estudar a diversidade de animais no ambiente, ou seja, nós vamos perceber como tem muitos animais no ambiente. E é muito gostoso estudar sobre os animais, vocês não acham? Eu acho, gente, acho muito gostoso. Então, vamos estudar sobre a diversidade dos animais em ambientes variados, expondo simplificadamente a ideia de certas características desses seres vivos, né? O que que eles precisam ter para viver nesses ambientes? E também nós vamos ver, mais para frente nas próximas aulas, qual é o... como que é o local onde vivem esses animais, onde eles se abrigam, tá? Então, para começar, vamos colocar aqui a data de hoje, dia 7 do 10 de 2020, para começar, tá bom? Vamos lá. Você conhece os pinguins? Leia o texto a seguir e observe a foto. Ó, tô vendo aqui a fotografia. O que que os pinguins estão fazendo? Eles estão deslizando aqui no gelo, né? Pulando na água. Um pinguim, ele pode ter 60 centímetros. Então, vamos lá. Os pinguins têm asas, mas não voam. Podem andar e saltar sobre terreno firme, inclusive sobre o gelo. Na água, são ótimos nadadores e usam suas asas como nadadeiras. O corpo dos pinguins é recoberto de penas. Abaixo da pele, apresentam uma grossa camada de gordura. E são essas características que ajudam a proteger esses animais do frio da área gelada onde vivem. Os pinguins habitam a região mais ao sul do nosso planeta, o polo sul. Então, várias características desses animais aqui foram colocadas, né? Vamos relembrar? Eles têm asas, mas não voam. Eles podem andar, eles podem saltar. Eles são ótimos nadadores e eles usam as asas como nadadeiras. O corpo dos pinguins é recoberto de penas e abaixo da pele tem uma grossa camada de gordura. E para que serve essa grossa camada de gordura? Para proteger os animais do frio, da água gelada, de onde eles vivem, né? Que é muito fria. E onde que os pinguins moram? Onde eles vivem? Eles habitam a região mais ao sul do planeta, o polo sul. Então, vamos responder oralmente essas questões aqui. Primeira questão, como os pinguins se locomovem? Então, como é que os pinguins se locomovem? Eles voam? Não. Então, eles andam, eles nadam, né? Podem andar e nadar, eles não podem voar. E você, como se locomovem? As pessoas, o ser humano, como que o ser humano se locomove? Nós usamos as pernas, né? Para nos locomovermos. Nós andamos, pulamos, corremos e também aprendemos a nadar. Algumas pessoas aprendem a nadar, né? Conseguem se locomover na água também. As pessoas aprendem a voar? Só com o corpo não, né? Elas precisam, se quiserem voar, elas precisam de uma máquina, de um aparelho para voar. Só com o nosso corpo, a gente não consegue. Mas só com o nosso corpo, a gente consegue andar, correr, pular e nadar. Próxima. Os pinguins dessa foto estão na Antártida. Para ir até lá, você poderia usar a roupa que está vestindo agora? Explique. E aí, você poderia usar essa roupa que você está usando agora para ir lá na Antártida? Ah, eu estou de bermuda e camiseta. Será que eu posso ir lá na Antártida com essa roupa? Ah, acho que não, né? Seria preciso vestir uma roupa que protegesse bem a gente para que a gente aguentasse ficar em um lugar tão frio. Então, essa roupa teria que nos aquecer muito. E o que que possibilita aos pinguins viver no frio? Os pinguins não usam roupa. O que é que possibilita? O que é que permite que eles vivam nesse frio todo da Antártida? Porque eles têm embaixo da pele, né? Uma grossa camada de gordura. Gente, eu fiquei muito curiosa sobre pinguins. Muito, 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 muito curiosa. E aí, eu fui pesquisar um pouquinho para mostrar para vocês a respeito dos pinguins, tá? Então, eu vou aqui mostrar onde que a gente vive. Esse que é o planeta Terra. O planeta Terra, ele não tem divisão nenhuma, tá? Quem faz essa divisão, quem faz essas... Como que a profe vai falar? Essas demarcações são as próprias pessoas, tá? O profe queria apertar aqui. Mas não vai dar certo para apertar. Bom, vamos lá. Então, aqui, ó, bem aqui no finalzinho, gente, é a Argentina. Nessa região aqui, também tem pinguins, tá, gente? Nessa região aqui da Argentina. E aqui é a Antártida, onde ele estava falando que era a Antártida, lembram? Né? No nosso livro, estava falando da Antártida. É aqui, ó. Bem no ponto mais ao sul, tá? Então, Antártida. E aí, se a gente colocar o bonequinho ali, a gente consegue chegar lá na Antártida. Vamos ver o que é que tem nesse lugar. Muito gelo. Gelo, 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 gelo e mais gelo. Ah, nós chegamos aqui num... Num clube, né? Pelo jeito. Mas a profe não queria ir para esse clube aqui. Na Antártida. A profe queria ficar na Antártida lá no sul. Ó, a gente consegue... A gente consegue ver onde que a gente está aqui do lado, ó. Aqui embaixo a gente está, né? Deixa a profe ver. E aqui, gente, é o Brasil. Nesse local aqui. Não é tudo isso, tá? É por aqui o Brasil. Vamos ver se a gente consegue chegar em outro lugar da Antártida. Que não seja um ginásio. Olha lá, ó. Conseguimos. Era isso que a profe queria. Mostrar para vocês como que é essa região, ó. Ó, muito gelo. Certo? Muito gelo mesmo, né? Ó, dando toda a volta. Muitas pessoas vêm para cá para estudar... Para estudar sobre como a vida funciona no gelo, como que as defesas, né? Então, os seres humanos vêm para cá, alguns, para estudar sobre a vida no planeta Terra. Então, tem alguns lugares que são para isso. Inclusive, tem uma estação que o exército brasileiro, ele utiliza, ó. Por isso que tem também torres, que é para captar internet, que é para captar telefone, satélite, tá? Então, olha só como é esse lugar. Para viver aqui, olha aqui, ó. Pesquisadores, ó. Para viver aqui é necessário uma roupa bem especial. Ó, botas, roupas bem grossas, o casaco bem grosso. E usar óculos, porque o reflexo que dá no gelo pode prejudicar os olhos também, tá? Pessoal, vamos falar um pouquinho mais sobre a Argentina. Que é este lugar aqui, ó. A Argentina. Perto do Brasil, vocês já ouviram falar da Argentina, né? Nós vamos falar de um lugar... Saber por quê que eu estou mostrando este lugar aqui. Nós vamos ver um lugar que também tem pinguins na Argentina. Os pinguins vão para lá, passam uma temporada lá. Tem uma colônia, né? Tem colônias de pinguins, inclusive, que vivem ali. Então, olha só que lugar lindo que é a Patagônia. Esse lugar aqui se chama Patagônia, tá? Então, claro, a professora não pegou o lugar onde estão os pinguins, mas a prof queria mostrar para vocês um pouquinho de como que é este lugar. para quando vocês ouvirem falar, né? Vocês falam assim, ah, a prof já falou desse lugar, tá? Então, essa aqui é a Patagônia, tá bom? Então, voltando... Ó, e aí, claro, né, gente, cada lugar é diferente. Se a prof colocar um pouquinho para o lado o bonequinho para chegar perto, né? A gente vai ver um lugar diferente. Então, eu vou colocar bem aqui, ó, na pontinha, né? Da Patagônia. Para vocês verem como muda... A paisagem. Lembra que nós estudamos sobre as paisagens? Então, olha só. Aqui a gente está num lugar onde tem pessoas, Tem rios... Pessoas se divertindo, né, gente? Olha aqui o tipo das plantas, o tipo da paisagem. Então, o que é que tem nessa paisagem, né? Pessoas... Tem plantas... Eu não estou vendo animais, mas deve ter animais aqui nesse lugar também. Dentro do rio, fora do rio, né? Então, gostaram de fazer essa viagem? Então, agora eu vou mostrar por que a gente está fazendo essa viagem. Existem 16... Pelo menos 6 espécies de pinguins. A prof encontrou um vídeo que fala sobre 16 espécies de pinguim. Não vou passar esse vídeo agora, mas eu vou deixar esse vídeo... Vou deixar esse vídeo para vocês, quem quiser assistir em casa. Olha só. Mostrando, né, sobre a vida deles. Tá bom? Então, não vou passar. Mas, só para vocês saberem que existem vários tipos diferentes de pinguins. Eu vou mostrar aqui alguns só, tá? Então, aqui. Qual desses pinguins vocês acharam mais lindo, mais bonito? A gente consegue ver uma diferença entre os pinguins. Esse é o jantô. Esse aqui é o pinguim igualzinho do livro de vocês. Que é o pinguim jantô, tá? Eles têm uma mancha branca, em forma de arco na cabeça. E são considerados a terceira maior espécie de pinguins. Então, ó. Aqui está falando que eles são fáceis de identificar pela faixa branca triangular acima dos olhos. Que se estende no topo das suas cabeças. Então, aqui está falando de... Olha a cauda dele, como é a cauda dele. Então, aqui tem as características também. Dá para ver aqui o que eles comem, onde que eles vivem, como que é a velocidade da natação deles, tá bom? Mas, a professora vai mostrar as fotos. Quem quiser, veja depois, tá? Então, esse aqui é o pinguim jantô. Viram a cauda, a manchinha dele aqui. E aqui é o pinguim macarone. Não, é macarrão. Tá? Então, esse aqui, olha aqui, ó. Como que é o cabelinho dele, ó. Bem engraçadinho, né? A sobrancelha, parece. Legal, né? Aqui, esse aqui é o pinguim de barbixa. Ó, parece que ele tem um risco aqui, ó, né? Então, por isso que chamam de barbixa aqui, ó. Esse risquinho branco. E aqui tem o risquinho preto, ó. Parece que ele tem essa parte branca aqui de barba, né? Os pinguins de barbixa, eles também são um tipo diferente de pinguim. Aqui, ó, tem algumas características deles. Esse aqui é o pinguim imperador. Olha que bonito que ele é. Ele é alto, esse pinguim. Ele pode chegar a ter 1 metro, 1,3 metros. Ou seja, 1 metro e 30 centímetros. Então, ele é quase da altura de uma criança. Nossa! É a maior espécie que tem. É o pinguim mais alto, tá? Ele pode... Ele tem o tamanho de uma criança. Nossa, é muito alto. Então... É... Eles... A gente também vai ver o pinguim Adélia. Olha o biquinho dele, ó. Olha o olhinho. Que coisa mais linda, né, gente? Olha o pezinho do pinguim. Então, essa aqui são... Essas são as espécies... Cinco espécies de pinguim que eu queria mostrar pra vocês. E também gostaria de mostrar pra vocês... Os pinguins que vivem... É... Ali no litoral argentino e do Chile. Lá onde eu mostrei pra vocês. Lembra que eu mostrei a Patagônia? Então, aqui vivem... É... Os... Alguns pinguins, tá? Aqui, ó. Esses pinguins aqui... É... São... Pinguins de Magalhães. Pinguins de Magalhães. E eles... Alguns deles chegam aqui ao Brasil. De marinha, tá? Então, pode acontecer de um pinguim desses... Como eles vivem ali no sul da Argentina. Serem trazidos pelo mar. Certo? E aí, gente... Eles botam ovos. Né? Os pinguins botam ovos. E o pai e a mãe cuidam deles. Tá bom? Que tá até falando que pode encontrar essa colônia. Quem quiser visitar essa colônia. Conhecer. É... Tá explicando aqui certinho. Tá? Bem, por isso tudo que eu mostrei ali a Patagônia. Ali no sul da Argentina. No sul do Chile. Pra vocês. Tá? Ahn... Gostaram? Então, vamos continuar nossa aula. Senão, nós vamos ficar muito tempo aqui. Vamos lá. Pra nossa aula, então. Bastante já sobre o pinguim. Colocaram a data. Agora, vamos pra próxima página. Vocês já podem ir pra próxima página. Tá, moçada? Página 63. 7 do 10 de 2000. Int. Int. E aí, vamos lá. Os animais no ambiente Os animais habitam ambientes muito variados, muito diferentes E é isso que eu quis mostrar para vocês Vocês viram lugares diferentes, com animais diferentes, plantas diferentes Os pinguins vivem em regiões geladas como a Antártida O tatupeba, que é o animal que está aparecendo aqui para vocês O tatupeba, esse aqui, ele vive na Caatinga Caatinga é um lugar muito quente, com plantas baixas Já o saguí de duas cores vive em florestas como a Amazônica Onde é quente e chove muito Então ele gosta de muitas árvores, ele vai procurar Ele vive num lugar que tenha bastante árvores, chove muito, é bastante quente Então é um lugar propício para ele Vocês viram uma espécie, se adaptou muito a uma região Outra espécie diferente se estabeleceu em outra região Porque tem outras características Os animais têm características que os ajudam a viver no ambiente que habitam Fora dele, muitos não conseguem sobreviver Se eu tiro esse tatu e levo ele lá onde os pinguins vivem Não vai dar certo Se eu pego o pinguim, trago aqui para onde vive o pinguim Não vai dar certo O que pode acontecer? Eles podem não sobreviver, eles podem morrer Eu pego o tatu e levo lá para a Antártida Vai dar certo? Muito frio? Não Vai dar certo eu levar o macaco lá onde não tem árvores? Não vai dar certo Ele também não vai sobreviver Então os animais, eles têm as características para viver em um determinado ambiente Então nós vamos pegar uma canetinha ou um lápis de cor Nós vamos marcar isso porque isso é muito importante Os animais têm características que os ajudam a viver no ambiente que habitam Fora dele, muitos não conseguem viver E não é interessante você tirar uma espécie de um lugar e levar para outro lugar Não é legal Por exemplo, você tirar um animal que vive aqui no Brasil e levar para um outro país Porque lá ele pode não sobreviver ou não se adaptar às características do lugar Até os outros animais que vivem lá podem não se adaptar com ele Tá bom? Vamos continuar Conseguiram marcar esse parágrafo? O prof vai apagar Se precisar de mais tempo, dá um pause no vídeo Volta o vídeo, tá? Leia o texto e observe a imagem Esse aqui é o muriqui É um macaco Vocês podem perceber que ele é diferente do sagui de duas cores, né? Então cada espécie tem as suas características Tá bom? Vamos lá O muriqui é o maior macaco brasileiro Tem pernas, braços e cauda longos Olha a palavra cauda O que é cauda? Cauda é rabo Ele habita matas e se alimenta de folhas, flores e frutos de algumas árvores da floresta Então ele vive em matas De folhas, de flores e de frutos De algumas dessas árvores da floresta Esse animal vive em bandos Formados por machos e fêmeas Então ele é um animal que não vive sozinho Ele precisa viver em bandos Os filhos nascem do corpo da mãe e permanecem com ela durante anos Então é que o bebezinho nasce Cresce, aprende a buscar os alimentos Aprende a viver junto com os outros Ele fica pertinho da mãe, né? Letra A Vamos fazer atividade? Letra A Como o muriqui se segura nos galhos? Vamos procurar porque está no livro aqui, né? Está no livro não Está no entendimento aqui do texto Como que ele se segura nos galhos? Com os braços e com o? Com a cauda E com as pernas também, tá? Então vamos marcar isso, ó Tem pernas, braços e caudas e cauda longos E aí ele consegue se segurar Ou com a perna Olha aqui como que é o pé dele O pé dele é diferente do nosso pé Nosso pé é chato O pé dele é parecido com uma mão Então até com o pé ele consegue se segurar, tá? Então como o muriqui se segura nos galhos? Gente, essa pergunta aqui Não precisa responder escrevendo Só responder falando, tá? Eu vou perguntar e você responde Como o muriqui se segura nos galhos? O muriqui se segura nos galhos com pernas, braços e cauda B Como as pernas, os braços e a cauda podem ajudar o muriqui a conseguir alimento? E aí? Como que as pernas, os braços e a cauda podem ajudar o muriqui a conseguir alimento? O que é que ele come mesmo? Ele come folhas, flores e frutos lá na árvore, né? Então ele precisa ter essa agilidade de se segurar com a cauda, de se segurar com o braço, de se segurar com a perna E alcançar o alimento que ele quer Ou a folha, ou a flor, ou o fruto Não é? A cauda longa ajuda na locomoção do muriqui Porque assim como os braços e a perna Ele também serve como ponto de sustentação do corpo O muriqui alcança com agilidade o alimento nas árvores Então ele se segura com a perna, pega com as mãos Se segura com o rabo, pega com as mãos Se segura com as mãos, alcança com a perna, a folha, a fruta ou a flor Muito bem Gostei de saber desse macaquinho Esse macaquinho deve ser levado, hein? Gostei Vocês gostaram? Eu também Agora nós vamos falar de um assunto, gente Um assunto especial Os animais do Brasil e do mundo Nós vamos saber o que é fauna O que são animais nativos E o que são animais exóticos, tá? Vamos começar colocando a data E eu vou começar aproximando a tela 7 do 10 de 2020 Os animais do Brasil e do mundo As fotos a seguir mostram alguns animais da fauna brasileira Fauna é o conjunto de animais que vivem numa região, tá? Então tem animais que vivem lá na região amazônica Tem animais que vivem no cerrado Tem animais que vivem aqui no sul Então é o conjunto de animais, tá? Então vamos lá As fotos a seguir mostram alguns animais da fauna brasileira Então nós temos aqui o Uirapuru Gente, esse passarinho cantando Vocês não têm ideia de como é lindo O bicho preguiça O bicho preguiça também é da fauna brasileira É um bicho que tem no Brasil Servo do Pantanal É um animal que tem no Brasil Teiu É um animal que tem no Brasil Então vamos ver aqui Olha o tamanho do passarinho 10 centímetros Eu não tô com a minha régua aqui Mas se a gente... Ah, agora achei Minha régua Se a gente quiser ver o tamanho desse passarinho A gente olha Do zero até o 10 Esse é o tamanho do passarinho Pequenininho, ó Cabe na mão da gente O bicho preguiça Ele mede 50 centímetros 50 centímetros É exatamente a metade de um metro Lembra daquela régua grande da prof na sala? Então, ela tinha um metro É o tamanho do servo do Pantanal E bem na metade 50 centímetros É a preguiça Tá? E um pouquinho menos que a preguiça, ó Preguiça tem 50 centímetros de altura E o teiu Ele tem 45 centímetros de comprimento Que é um pouquinho menos que 50 centímetros, né? Então, qual é o maior animal que tem aqui? O servo do Pantanal E o menor animal que tem aqui? O irapuru Muito bem Esses animais são nativos do Brasil Isso é Eles têm origem e vivem em ambientes brasileiros Não foram trazidos de outros locais Vamos pintar essa parte? Esses animais são nativos do Brasil Isto é Eles têm origem E vivem em ambientes brasileiros E não foram trazidos de outros locais Então, são animais que são da natureza do Brasil Antes de chegarem as primeiras pessoas Já tinham esses animais aqui no nosso território brasileiro Que hoje a gente chama de Brasil, né? Mas, quando vieram as primeiras pessoas da Europa Para o Brasil Eles trouxeram algumas plantas Trouxeram alguns animais Para viverem aqui, tá? E aí, não é nativo do Brasil Nativo do Brasil são os animais Que têm origem Eles vivem aqui no nosso ambiente Porque eles sempre foram daqui Todos os animais dessa espécie São daqui, tá bom? Assim, pode ser as plantas também Tem plantas que são nativas do Brasil Tem plantas que são nativas do Paraná Por exemplo, né? Que é o pinheiro do Paraná Aralcária Aralcária Então, são plantas e animais que são desse lugar Sempre existiram nesse lugar Por isso que ele é nativo, tá bom? Vamos lá Com a ajuda do professor Pesquise informações sobre dois animais nativos do Brasil Como são, onde vivem, do que se alimentam, etc Gente, essa atividade aqui A prof queria entregar para vocês Uma atividade impressa Não sei se vai ter como a gente fazer Essa atividade aqui, tá bom? Então, essa atividade aqui Por enquanto Nós não vamos fazer Pode marcar um X Que nós não vamos fazer por enquanto, tá bom? Um dos vídeos bem legais Que eu também vou colocar para vocês Como sugestão Para vocês verem depois É que bicho é esse? Tamanduá Bandeira Acessar o vídeo quem quiser Quem tiver com tempo Ver sobre esse animal Tamanduá Bandeira É um animal muito bonito Vale a pena a gente conhecer, tá? Vamos... Para a próxima tela Na próxima... Na próxima tela não Na próxima página Na próxima página Nós vamos conhecer os animais Que não são nativos do Brasil Tá bom? São os animais exóticos Coloquem a data Vai aproximar... Vai aproximar... Muito bem Algumas vezes os animais nativos São retirados do local de origem E levados para outras partes do mundo Quando o animal é de um lugar É do Japão Ele nasceu no Japão Ele é lá do Japão E ele é trazido para o Brasil Aqui no Brasil Ele não é um animal nativo Ele é um animal exótico Tá bom? Vamos conhecer alguns animais exóticos? Muitas vezes os animais nativos São retirados de seu local de origem Pelo ser humano E levados para outras partes do mundo Animais que não são nativos Do lugar em que eles estão São chamados de exóticos Você sabia que o pombo Ele é nativo da Europa Então ele é exótico no Brasil? Por quê? Porque ele não é um animal do Brasil Ele é um animal da Europa Então ele não é nativo no Brasil Mas ele é nativo lá na Europa No Brasil Essa barata americana aqui Não sei por que ela tem o nome de barata americana Ela é nativa da África Gente Veio junto com o navio Quando o navio desembarcou aqui No meio da comida No meio das coisas Vieram as baratas Vocês acreditam? Ai, 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 ai Então a barata Ela é exótica no Brasil E ela é nativa da África Por quê? Porque ela é de lá Agora vamos ver esses animais aqui As girafas Elas são nativas da África Se ela vem para o Brasil Se alguém traz ela para o Brasil Ela vai ser um animal exótico Aqui no Brasil Lá na África Ela é nativa Se ela vem para cá Ela é um animal exótico Tá? Olha o tamanho de uma girafa Cinco metros de altura É muito, né, gente? Cinco metros É mais alto que o meu Que a casa da gente Eu já vi uma girafa Fiquei assustada com o tamanho da girafa E os animais Os pandas Os pandas gigantes São nativos da Ásia Então lá na Ásia Eles são nativos Mas se alguém traz um panda Para o Brasil Para colocar no zoológico Por exemplo Aqui o panda gigante Ele é exótico Tá bom? Gente, vamos colocar aqui Vamos pintar aqui na parte de cima Animais que não são nativos Do lugar em que eles estão São chamados de exóticos Muito importante pintar isso Tá? É uma informação Que vocês vão precisar relembrar depois Muito bem Conseguiram? A prova vai apagar aqui, tá? Agora Vamos falar aqui Alguns animais São trazidos Para serem expostos Em zoológicos Então Por exemplo Girafa Se tem girafa Aqui no zoológico É porque essa espécie Foi trazida pra cá Né? Então Alguns animais São trazidos Para serem expostos Em zoológicos Outros Eles vêm por engano Vêm escondidos Ilegalmente No transporte De alma carga Então Alguns vêm por engano Por exemplo A barata Ninguém falou assim Vou levar barata Porque eu gosto muito das baratas Já que eu tô indo pro Brasil Eu vou levar as baratas Pra conhecerem o Brasil Não, né? As baratas vieram escondidinhas Mas tem animais Que vêm escondidos Também Esses dias Apareceu um rapaz Que trouxe Cobras E ele deixava Na casa dele No apartamento dele Cobras que são Exóticas Exóticas no Brasil Elas são de outros lugares Tá? E aí a polícia descobriu Então Isso é proibido Você trazer animais exóticos Ilegalmente Tá? Vocês viram também No começo do ano Quando a prof passou O filme Tainá Que as pessoas Algumas pessoas Lá na região amazônica Vão caçar Papagaios Macacos Tamanduás Que mais? E outros animais Acabam caçando animais Cobras Muitos animais do Brasil Pra levar Pra outros lugares E aí Isso também é proibido Você pegar um animal Que é aqui do Brasil E levar Pra outro lugar É proibido É proibido vender esses animais É proibido Você prender animais nativos Os animais que são selvagens Prender numa gaiola Você até pode Mas você precisa de autorização Você precisa mostrar Comprovar Pras autoridades Que você tá cuidando bem Dos animais Dando alimentos Que eles precisam O espaço É Adequado Né? Mas não escondidos É Ilegalmente Dentro de De um pacote Dentro de uma caixa Dentro de Né? Porque o animal pode morrer Assim Os animais Exóticos Eles É Acabam Vindo Pro Brasil Vindo Vindo pra algum lugar Do mundo Que Ele não deveria Né? Tá gente Só pode levar Um animal Exótico Trazer um animal Exótico Pro Brasil Com Autorização Vocês sabem O que é Ilegal? Ilegal É aquilo Que não Respeita As leis Legal É aquilo Que respeita As leis Ilegal Não Respeita As leis Por isso tem Esse i Na frente Ilegal Quer dizer Não é legal Tá? Esse i Funciona Como um não Ilegal Você Conhece Algum animal Exótico No Brasil? Caso Conheça Conte Para os Colegas Tem algum Animal Que vocês Conheçam Que não Que não É do Brasil Eu vou contar Alguns Para vocês Vocês não Vão nem Acreditar Ó Vaca Não é do Brasil Cabra Cavalo Vários Tipos De cachorro E de gatos Tá? É Então Vejam só Quantos Animais Foram Trazidos Para o Brasil E eles Passaram A viver Aqui Terem Filhotes Aqui Né? Mas Que Por certo Por certo Não Deveriam Eu vou Mostrar Para vocês O tipo Do cachorro Que é Brasileiro Que é Nativo Do Brasil Esse cachorro Aqui Se chama Cachorro Do Mato Já vai Já vai Já vai Aqui ó Cachorro Do Mato Esse cachorro Aqui Ele é Ele é Um animal Que vive Solto Tá? É acostumado A viver Com as Pessoas Ele não Foi Domesticado Então Ele vive Solto Na floresta Né? Na A vida dele É viver Por aí Ele Acaba Levando Sementes De um lugar Para o outro Ele come Frutas Daí Quando ele Faz o cocô As Sementinhas São espalhadas Por todo Lugar Que ele Vai Passando E ele Vai Fazendo Cocô Engraçado Né? Outro Animal Que nós Temos Que é Nativo Do Brasil É o Gato Palheiro Olha o Gato Palheiro Gente Esse Animal Aqui Ele Não É Um Animal Domesticado Ele Não É Para Viver Junto Com as Pessoas Tá? Ele É um Animal Que não Foi Domesticado Vive Solto Por aí Tá? Olha Aqui Um Filhotinho Que foi Resgatado De um Lugar Que mataram A mãezinha Dele Ele Foi Resgatado Vou Abrir Aqui Uma foto Maior Para vocês E Brabinho Ele É Bonitinho Numa Foto E Brabinho Em Outra Né? Então Esse Animal Aqui Ele É Para Viver Solto Tá? Pessoal Não É Domesticado Gostaram Da aula De Hoje Gente Nós Vamos Estudar Outro Dia Sobre Os Animais E Seus Abrigos E Fazer Atividades Tá? Quero Muito Fazer Atividades Com vocês Sobre Os Animais Gente Então A aula De Hoje É Essa Um Beijo Para Vocês Fiquem Bem Se Cuidem Não Esqueçam Sexta Feira Do Nosso Drive True Até Mais Tchau Tchau